Olá, que tal? Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos aprender alguns jogos e algumas brincadeiras. Vamos lá? Brincar na gangorra. Cuidado com essa palavra que vocês confundem com outro brinquedo. Daqui a pouco nós vamos vê-lo. Saltar la cuerda. Pular corda. Rugar al dominó. Jogar dominó. Rugar en el tobogán. Brincar no escorrega. Rugar a la rayuela. Brincar de amarelinha. Rugar a las canicas. Jogar bolinha de gude. Rugar en el colúmpio. Brincar no balanço. Observem a palavra colúmpio. Balanço. Agora nós vamos ver alguns exemplos com o vocabulário de hoje e com o verbo preferir. A. Eu prefiero el arredrez. Eu prefiro o xadrez. B. Tu prefieres el balancín. Você prefere a gangorra. C. Ela prefiere la cuerda. Ela prefere a corda. D. Usted prefere el tobogán. Você prefere o escorrega. E. Nosotros preferimos la rayuela. Nós preferimos a amarelinha. F. Vosotros preferís las canicas. Vocês preferem as bolinhas de gude. Re. Eles prefieren el colúmpio. Eles preferem o balanço. H. Eles prefieren el dominó. Elas preferem o dominó. Então é isso, crianças. Espero que tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima!